Música Bora, bora, Morelli. Bora aí da maré. Bora. Vamos lá, tem que aproveitar, Maré. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos nessa. O que pescaria de roubalo flecha é assim. Horário certo, lugar certo. É isso aí. Talvez você esteja estranhando a pressa, mas roubalo flecha não esperar não. Vamos atrás dos flechas do litoral de São Paulo. Vamos nessa. Música Música Feche bom, feche forte. Obrigado. Dá um oi lá em casa. Ah, garoto. Ae, foi bonito, hein? Foi pra vocês. Hoje nós realizamos uma pescaria sensacional, uma das mais realizadas no nosso litoral, que é a de roubar...